Voltei! Pra continuar as dicas de como fazer vídeos legais com o que a gente tem em casa. Hoje eu tô na luz do sol, não falei que ela era a melhor luz que tinha? Olha aqui que luz do sol bonita e tô fazendo vídeo em pé, intencionalmente, já que o outro eu fiz deitada. Aqui a gente tá vendo a diferença de eu estar mais pra frente e mais pra trás. O que eu quero contar pra vocês aqui? O que importa é o que tá no quadro, gente. O que a câmera não filma não interessa. Então se eu tô aqui o tempo todo falando com vocês e esse vai ser o meu vídeo, não tem importância o regador estar ali, essa caixa de bagunça estar ali, ou mesmo a minha mesa, né, bem bagunçadinha, estar aqui desse lado. Importa o que tá sendo filmado. Inclusive esse vestido, por exemplo, essa é a parte de trás. A parte da frente tá aqui, os bolsos tão pra cá. Mas eu acho que fica tão elegante ele no vídeo, então não interessa, só vai cortar aqui. Vocês não sabem se é um vestido, se é uma camiseta, importa o que tá sendo visto. Tanto que tem gente agora comprando fundos prontos, tem empresas que vendem. Fundo de biblioteca, pra parecer que você tá com uma biblioteca. E lembram do que eu falei de profundidade? De noção de profundidade? Até essa quina dá uma noção de profundidade. Você vê que tem mais espaço. Então essas coisas ajudam, né, ficar as dimensões. Uma coisa em primeiro plano, aqui eu tenho uma plantinha, mais pra trás tem uma outra coisa, essa aqui já tá um pouco pra frente da outra. Isso ajuda o nosso plano a ficar mais bacana. Sobre roupas, que vão ser o seu figurino, não dá pra gente falar muito. Mas é importante você testar. O que não dá é pra você se dissolver no fundo, a não ser que seja o seu objetivo, seja um vídeo mais artístico. Tudo pode, gente. Tem nada que não pode. Tudo pode. Eu brinquei que fundo branco não pode? Pode. Mas você vai tá colado e vai ser aquilo. Então você tem que entender pra que que você quer o seu vídeo. Você quer aumentar a reputação? Você quer transmitir um conteúdo? Você quer vender uma coisa? O que que é? E aí além da roupa em si, das cores, do estilo, porque isso tudo é marca pessoal, é como você quer se apresentar pra sua audiência. Tem o jeito de usar essa roupa. Quando você mostra mais pele, você tá mais próximo das pessoas. Quando você tá de camisa, você tá mais formal. Quando você tira a pele. A pele ela dá mais contato, ela dá mais proximidade com a sua audiência. Mas isso são muitos detalhes. Inclusive maquiagem entra aí, né? Por que que eu tô maquiada? O que que eu quero com a minha maquiagem? No geral, se tem muita luz na gente, quando eu tô num estúdio gravando, é tanta luz que eu perco um pouco de expressão. Então eu coloco um pouquinho de rímel, ou um lápis, alguma coisa, pra vocês poderem ver as minhas expressões. Tudo bem que eu já sou bem expressiva, mas como eu disse pra vocês, a gente tem que exagerar um pouco. E a maquiagem faz isso. Ela exagera um pouco a sua expressão. É mais fácil pra pessoa acompanhar os movimentos do seu rosto. Quando você tá numa live, tem uma coisa no quadro que independe de você. Eu montei esse quadro aqui. Mas aí eu entro ao vivo com alguém no Instagram. Provavelmente eu vou ter que ficar mais no meio do quadro, porque ele dá uma recortadinha. Vocês já viram isso, né? Fica um quadradinho em cima, um quadradinho embaixo. Então eu tenho que vir mais pro meio pra eu ficar bem enquadrada no Instagram. E se eu sou a convidada, o meu quadradinho vai ficar embaixo do da pessoa. Aqui assim. Qual que é o problema de eu ficar aqui no andar de baixo da live do Instagram? Os comentários passam na minha frente. Dá pra desativar os comentários. Mas geralmente o bacana é deixar os comentários ali. Então se os comentários estão passando aqui, eles vão passar na minha cara. Muitas vezes eles vêm até aqui, ó. Então eu fico sempre um pouquinho pro lado. considerando o que tá acontecendo, o que independe de mim. É tão chato um convidado numa live que fica centralizado, e aí a gente não vê ele, porque os comentários estão passando em cima. Você tem que se posicionar. Mesma coisa numa live no Facebook, por exemplo, ou até mesmo no YouTube. No geral, enquanto a live está acontecendo, fica um negocinho assim, live. Um quadradinho escrito live. E aí você tem que pensar onde é que tá esse quadradinho, porque às vezes ele tá na sua cara. Então é melhor você deixar um pouquinho mais de teto nesse caso, porque vai ficar aquele quadradinho ali. Ou seja, observe onde isso vai ser postado. É muito importante. Quais são as informações que estão circundando você. Até pra você não se tornar repetitiva. De repente ficar dando uma informação que já tá escrita ali. Uma coisa que causa muito cansaço quando a gente tá em reuniões online, através desses aplicativos que todo mundo entra, é que a gente fica cuidando da própria imagem enquanto tá vendo o outro. Então, minha dica é, do momento que você enquadrou bonitinho, resolveu como é que você tá sendo visto pelas pessoas, tira a sua imagem. Fica vendo a pessoa com quem você tá falando. Senão você fica bitolado em ficar conferindo como você tá. É inevitável. A gente fica olhando pra gente como a gente tá. E isso vai tirando o nosso foco do que tá acontecendo ali na hora. Mas eu prometi o quê nesse vídeo? Eu prometi o quê? Falar de quê? Som. Que eu não falei ainda. O vídeo de ontem e o de hoje, até esse momento, eu estou gravando com som ambiente. Eu venho na minha casa, num local que é silencioso, isso é o mais importante, eu vou até abrir aqui a varanda pra vocês entenderem a diferença. Percebem a diferença de som agora? A gente tem mania de esquecer a janela aberta. É uma janelinha que você fecha, gente, que já dá aquela sensação de aconchego pro som. Quanto mais você conseguir fechar, melhor. Às vezes eu gravo aqui na minha varanda e às vezes ali na sala, porque aí eu tenho o vidro da varanda e o vidro da sala. Aí o som fica... Hum... Aconchegadinho. Algumas pessoas usam cobertores ou mesmo guarda-roupa pra gravar alguma coisa. Por que as pessoas buscam encapar o ambiente pro som ficar melhor? Inclusive no podcast Presidente da Semana, do Rodrigo Vizeu, que fez muito sucesso, recomendo, ele gravou dentro do guarda-roupa. É bacana você saber uma coisa sobre som. Ele é uma onda física. Por mais que a gente não veja, ele tem fisicalidade. Então ele bate nas coisas e volta. O meu som sai, bate aqui nesse vidro da varanda e volta pra mim. Se eu tivesse uma bolinha de ping-pong, seria o melhor jeito de mostrar. Mas eu não tenho nada aqui em casa nem parecido com uma bolinha de ping-pong, então eu vou pegar essa xícara. Ó, olha, até deu um eco aqui. O que o som faz? Ele vai, pum, e vai batendo nas coisas. Tum, 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 tum. E rebate. Então se ele bate num vidro, ele volta. Ele bate nas superfícies e volta. Ele fica andando, porque ele é físico, ele é material, ele é como uma bolinha mesmo. Pum, 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 pum. Quando tem um tapete, um cobertor, a madeira, muitas vezes, ela bate e fica. Não volta. Ela é absorvida pelas coisas. Por isso que você tem muito eco numa sala muito ampla ou com muito vidro. Só botar um tapetinho embaixo, gente, isso já resolve. Ali, por exemplo, naquele outro ambiente, eu tenho um tapetinho desses bem felpudos, eu tenho um sofá, eu tenho uma madeira na parede, então o som fica mais aconchegadinho. Essa é a diferença. Como eu aprendo isso, Sheili? Fazendo. Grava na varanda da sua casa, grava no banheiro, grava na sala e ouve onde é que esse som fica melhor. Talvez você já tenha ouvido falar disso e é verdade. As pessoas abandonam vídeos por causa do áudio. O áudio é muito importante num vídeo. Então, a melhor maneira de você melhorar ele é usar o próprio fone do seu celular. Olhem a diferença. Pode estar longe, pode estar perto. E o que você pode fazer com o fone? Camuflar ele dentro da roupa. Você pode colar ele com micropore ou fita adesiva aqui na pele ou colar na própria roupa. E aí ele fica escondidinho, né? Traz o fio por dentro, já melhora um pouquinho o seu áudio. Para além disso, você tem microfones de lapela bem baratinhos, baratinho mesmo, que já dá uma diferença porque ele já pega o som para ele e não fica pegando o som do ambiente todo. Agora eu voltei no mesmo cenário de ontem para vocês verem a diferença com a luz do dia, né? Lá se eu deixo a luz acesa, aqui se eu deixo o vidro fechado. Olha a moto passando. Então eu vou colocar um microfone profissional para vocês verem a diferença de áudio aqui, que é o que eu utilizo para gravar o podcast baseado em fatos reais já há quatro anos. Porque eu estou sem o meu lapela. Não sei onde é que ele está. Eu nunca uso, então não sei onde é que eu deixei ele. Mas tem um lapelinha também que é possível usar ou mesmo com o fone de ouvido, como eu usei no celular. Ele é USB, então é muito prático porque você coloca ali e na própria parte de trás dele aqui você encaixa o cabinho USB e encaixa também já o fone do fone de ouvido. Nem sempre você precisa usar o fone, mas como a gente quer uma qualidade de áudio muito boa para o podcast, a gente usa um fone bom. Agora eu estou usando o microfone profissional e vocês estão vendo a diferença do áudio. Eu posso usar esse daqui, que é o que a gente usa para gravar o podcast. Ele é direcional também. Então ele vai pegar o som que está aqui na frente dele. Existem outros microfones. Microfone é uma vasta coisa, gente. Eu estou falando do mais básico. Esse aqui é bem bacana porque você liga no USB e fica super facinho. Eu também posso tirar e vocês vão me ouvindo aí. Depois que eu regulei eu não preciso ficar com o fone. Posso usar ele. Viram a diferença, né? Tem uma coisa acontecendo que agora eu estou com o som legal, mas eu estou com pouca luz. É bacana existir uma luz contra. Luz também, gente, é vasto conhecimento. Vocês podem estudar a luz. Vai levar um tempão para aprender tudo e não vai aprender tudo porque vai surgir uma coisa nova. Então uma luz atrás também é legal porque se eu tiver só uma luz na frente eu posso ficar chapada, mas eu estou sentindo falta de luz. Eu estou um pouquinho granulada. Até porque essa câmera do notebook não tem a mesma qualidade do celular como eu já contei para vocês ontem. Então eu vou colocar uma luz para ver se dá diferença. Até porque agora eu me afastei da janela aqui da minha varanda. Eu estou mais para trás. Então eu vou colocar uma luz que uma pessoa me escreveu perguntando se vale a pena ter, que é essa daqui. Vale a pena. Essa é um pouco pequena para as minhas necessidades que é para você gravar direto com o celular porque eu preciso de mais luz às vezes do que ela me proporciona. Mas ela tem dimerização, é bem tranquila e ela é baratinha. Vamos lá. Liguei. Pum. Ela está meio na lateral, né? Deixa eu deixar ela mais na frente. Sem. Com. Sem. Com. Aqui ela está uma luz fria. Eu vou esquentar ela um pouquinho para a gente. Aqui é médio, um pouco fria, um pouco quente. Aqui é quente. Eu gosto de luz quente, particularmente. Sou muito branquela, então se eu uso luz fria, parece uma fantasminha, né? E eu posso mexer na intensidade também. Então mesmo com a luz do dia, pode ser bacana você ter o apoio de uma luz artificial. Todas essas coisas, gente, são dicas básicas. Se você quer fazer um canal no YouTube, eu recomendo que você tenha um equipamento profissional, que você não use a câmera do seu celular. Talvez para começar, mas o ideal é você ter uma câmera um pouquinho melhor, porque tem uma lógica dentro do YouTube. Já no Instagram, é mais tranquilo você usar o seu celular. Se você vai fazer uma live por aí, no seu Face, no seu Insta, tudo bem. Então depende muito do que você quer. Se você for estudar áudio, vai ter um monte de opções. Se você for estudar luz, vai ter um monte de opções. O importante é você fazer aquilo que você precisa. E tudo bem. Dá para fazer sem gastar nada. Você pode ver a maioria dos meus vídeos, eu não uso microfone, eu não uso iluminação, eu sou eu aqui na frente falando. E para o que eu quero, que é conversar com vocês, funciona. Então vê aí o que você quer. Espero ter ajudado. E mandem perguntas, porque daí isso me inspira para outras coisas. Ah, e uma dicasinha que eu quase esqueci. Eu tenho uma mania, como eu estou falando aqui para vocês, sem querer eu fico erguendo o queixo. E aí eu fico meio empinada. Então a pessoa está um pouquinho mais alta a câmera, o meu olhar está um pouquinho mais alto, mas não é bom que eu fique erguendo muito o queixo. Então eu mesma, a Sheili, tenho que ficar lembrando de baixar um pouquinho o queixo para ficar mais bonito do que se eu ficasse assim falando, né? Porque tipo, eu desloco aqui, não fica tão bom, acho. Então eu fico aqui. Treinar, né gente? Vamos treinar que dá certo.